Diretamente é Minha sentada era sua favorita Segue sua vida Vai ter recaída Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua noitada com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua noitada com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Oh, bebê, já tô traiada Vou curtir a noite com as amigas, vai ter farra Você amagoou meu coração, não vale nada Agora chora que a vaqueira tá na revoada Não adianta ligar, eu não quero você Pode me procurar, não vou te atender Pois eu sei que a minha sentada era sua favorita Segue sua vida Vai ter recaída Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua noitada com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Pode acreditar que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua noitada com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Só vai me ver jogando a rava Continua noitada com cara de safada Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer Pode acreditar que vai sofrer Foi você que fez por merecer Pode acreditar que vai sofrer É isso É isso É isso É isso